Mais um vídeo aqui de JTRP, pra quem não me conhece, eu sou o Tiff Hoje eu tô aqui com esse carro aqui que vocês tão vendo que, pra quem não conhece, é um carro submarino É estranho eu falar esse negócio assim, tipo, como assim um carro submarino? Mas literalmente esse carro vira um carro submarino, se liga Fazer isso daqui aqui agora, ele fica assim E sim, ele tem míssel, tá? Ele tem míssel, só que eu não, eu vou tentar não utilizar esses mísseis Não garanto nada E hoje eu quero mostrar aqui pra rapaziada aqui no servidor da Brackman, mostrar pra eles sobre este carrito Não sei se tem gente, deve ter gente que já vai saber, mas tenho certeza que tem gente que não sabe Então hoje eu vou mostrar aqui, quero ver qual que vai ser a reação das pessoas Eu vou fingir que eu sou o Uber, já atonei aí, vou fingir que eu sou o Uber, vou meter o carro na água Fala meu querido Opa, tudo bom com o senhor? Quer dar um rolê? Bora Pensei que ia ser mais difícil, juro pra você Ah não, vamos lá, vamos lá Opa, caramba Opa, apareceu do nada Apareceu aqui, o cara é mágico E aí, como você tá meu querido, qual que é o seu nome? Meu nome é Bira Ô rapaz, tá latindo aí? Esse cara ficando maluco, tá latindo agora É um cachorro? Mira Já vou no lugarzinho aqui, ó filho, já achei um lugarzinho aqui B, E, E, A Mira, tá Ele pulou Ai meu Deus, cadê? Ele pulou, ele vai morrer Ô mira, você tem que entrar aqui, pô Mira, nada pra cima Mira do céu Nada pra cima, meu querido Você vai morrer afogado, meu querido Eu acho que ele morreu, na verdade Aqui Meu Deus Ai caramba Meu, meu Deus Tá, e agora? Pra salvar esse cara daqui Meu Deus Mas que caramba Tá, eu acho que eu vou sair daqui Antes que dê ruim Opa, meu querido Tudo bom? Tudo ótimo, senhor Quer dar um rolê? Vamos dar um rolê Vamos É, tá? Não, eu rolê mesmo E aí, como o senhor tá? Tô bem, graças a Deus E você? Ah, tô ótimo Hum, que bom Que delícia Qual que teu nome? Meu, TH TH, entendeu? E o seu? Meu, pode chamar de Papai Noel Ou B Ah, o Ah, o Bife É Olha, ó Dá no meio Ô, senhor policial Não pode parar no meio, não Viu, senhor policial Me complica Coxinha, olha a coxinha Ai, você complica Tá dando tiro Porque, nossa senhora A gente ofereceu um risco Pra esse cidadão de bem Os anjos da lei Meu Deus Meu Deus Que perigo, né? Né? Nossa, que perigo Foi um risco muito grande Sabe o que os caras Vai libertar? Nossa, rapaz Eu já até sei Vou tentar dar fuga Da polícia Vou botar a coxinha Isso, boa Esses homens para Esses homens Mas você não vai parar lá, não Não, não, não Vou não, tá doido Eu tô com Tô com 10 mil aqui Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Ô, coxa É, vai É, fica quieto aí, rapaz Vem cá, vou atropelar o senhor Fica no meio, né? Olha lá, homem O cara tá de nós A polícia Opa Vai não, vai não Confia, pô Confia É fuga nos coxas É, está segurando o freio Tá tudo certo É Pode dar um tiro Pode dar um tiro neles É, pode Fica à vontade Vamos só Pois é, eu que me lasco Quer que eu freie aqui, policial? Freio, freio, freio Deixa ele descer Para não ir ver o regaço Ô, coxa, policial Devagar Tá pedindo que eu parar E... Ixi, eu vou até lá Eita, outra aventura Agora filmou Agora filmou Agora vai dar merda Tô de carona Tô de carona Tô de carona Tô de carona Não te conheço É, tem a gás Já sei o seu nome Não vem, não Não te conheço Eu te conheço Se confia em mim Se confia em mim, né? Ô Então tá bom Segura Não sai Vambora, rapaz Vamo bora Que poder? Falei o seu nome Não acredito nisso, homem Você viu? Você não fez isso, né? Você não fez isso, não Por quê? É fogo de chame marinho Caramba, é fogo É isso ali É isso ali É isso ali Mas não pode isso, homem Por quê? Ué, por que não? Porque não pode Não, relaxa Qualquer coisa é só uma advertência A advertência vem, né? Eu peguei carona Vai pegar carona com a advertência também Onde você arruma esse carro aqui, homem? Achei Achou? Vou achar um desse também Alguma coisa que a gente tem que achar É a saída Que eu não sei não Mas me diz uma coisa Saiu ele já volta as rodas normal? Voa também? Não, voa não É isso, tá de sacanagem, né? Não, mas tem asa? Saber Eu queria muito ter um drone Que ficasse em cima dos policiais Assim, uma mosca, sabe? Só pra ouvir o que eles estavam falando Mas volta lá, volta lá Vamos de novo Bora, bora Agora deixa eu dar um tiro Vou te roubar um cachinho Aí você faz isso Nossa, perfeito, então Cara, esse cara é dos meus Esse cara aqui é dos meus Vai lá, pô, vai lá, pô Já tá 60% aqui já O cara vai roubar ainda Antes de ser Olha, é possível Tá roubando? Vão embora, vão embora, vão embora O cara fica zoeiro Esse cara ficou bravinho Ele ficou bravo? O que ele falou? Ô, não rouba não Não rouba não Ah, ele tá ficando bravo Não caiu na caixinha Falei, nossa, ele fica bravo Mas sabe que uma coisa Que vem polícia nessa certeza É caixinha Eletrônica Eu da praça Nossa senhora Você tá pedindo demais, né? Aí tá bom, já que você tá pedindo Aí, ó Quer estoura, quer estoura Vai lá, estoura lá Opa, tudo bom? Vou estacionar aqui, ó Opa, meu amigo Eu tô com as caixinhas, cara Oi? Eita, p***a Estacionei É, ele mesmo Vamos, homem Corre logo Beijinho pra... Não, fica aí, pô Fica aí Aguenta aí, pô Não, não Fica aqui Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, pô Fica aí, pô Oxi Porque é pressa, pô Tá, vai fazer alguma coisa? Corre, bife, corre Corre Ô, ô Opa, dá licença Eles pensam que eu guardar o moto Calma, é o pisou mesmo? Ué, foi atrás do... E aí? Foi atrás não, aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Não foi nóis não, polícia Vai, coxa Mesma coisa, mesma coisa Eles vão ficar loucos Vai, coxa Meu Deus, meu Deus Foi, eu acabei de matar Poxa, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ela acabou Vai, coxa Ai Pouco, pega mesmo, pouco, pega mesmo Opa Eles não ia estar tirando nele Não pega Vai, coxa Tem que ver se eles vão desistir, tem que ver se eles vão desistir Tem arma aí, tem arma aí Tem nada Pega Tá vindo, tá vindo Tem, tem uma moto, tem uma moto Agora tem Agora, agora, agora o bagulho falou Meu Deus Opa Opa Opa, dá uma licença, esse é o policial, dá uma licença Mas eu vou me fechar, eu vou me fechar Fechar, fechar, fechar Meu Deus Ai, pula aqui mesmo Pula, pula, pula Pula, pula Meu Deus Sobe, sobe, sobe para não ver, sobe, sobe Ainda estão atirando Ainda estão atirando Ele está atirando Eu não consigo ver Não dá para subir? Vai para trás, vai para trás, vai para trás Vamos para trás Vai para trás Está acontecendo um golfinho pulando Vai caramba O, My Diz É, eu estou indo embora Mas já Sobe aqui, sobe ali Vou subir de novo Onde eu? Vai reta agora Vai reta, vai reta Vai reta, vai reta Vai reta Direita, direita Direita, direita, direita Eita É Meu Deus Eita Eles ali Você viu Eles acabaram de subir ali Eles acabaram de subir a montanha ali Mas eles viram? Eu vou morrer Eu vou morrer Vai morrer por que? Sei lógico, bate a cabeça Quer ir no médico? Melhor Deixa eu ver se tem policial aqui É, não tem É fuga Opa essa policial, tudo bem? Tem, peraí Peraí, peraí, peraí Caramba Meu Deus Meu Deus Já era Meu Deus Que cara louco Eu não posso sair desse negócio aqui Caraca, meu Deus Caraca, ferrou Ferrou muito Rapaziada É isso Eu vou ficar com o vídeo por aqui Vou tentar salvar o cara de novo Vou tentar chamar a tropa E... mano É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Quem curtiu não esquece de deixar o like pra nós Se inscreve também A câmera até para de funcionar Aquele beijo, aquele queijo e aquele tchau tchau Fui